Acho que tem alguma coisa que a minha internet jogou meio que caiu Tomara, esqueci o no afete aí, a transmissão Isso aí, tô quase renascendo aqui, galera, falta 12, 11 segundos Beleza Aê, bro, tudo bem, amigos Aê, bro, tudo bem, amigos Aê, bro, tudo bem, amigos Estou no mundo no mundo, mano, mano Atá! There are better deaths Oversinho The enemy's middle power has fallen Caralho My friend is going on The enemy'sol He is poison In your eye You can kill a man A man here I can fire 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 Aê, bro, tudo bem Aê, bro, tudo bem Aê, bro Aê, bro Aê, bro . 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 Eu acho que é isso ai Vulo bacana E até mais Vulo bacana Vulo bacana Vulo bacana